Fala pra gente da importância dessa reunião e o porquê dessa reunião aqui. Sim, é uma reunião preparatória e tudo aquilo que se prepara, as coisas acontecem. E uma preparação do carnaval não será diferente. Eu como secretário tive essa preocupação de estar se preparando, fazendo a base. E estou aqui muito feliz porque o nosso convite foi aceito e assinar o que realmente será um carnaval de grande brilho em Trisidela do Vale. Professor, fala um pouquinho pra gente dessa organização hoje da reunião, já dando um pontapé inicial pro carnaval em Trisidela do Vale. E a ginga folia já preparada também pra cair na folia. Com certeza. A capoeira ginga folia já vem preparada, né? Contando que a gente já vem visando esse ano pra bombar mesmo, né? Todos os atletas, capoeiristas e não capoeiristas, vai entrar também nesse bolo, nessa brincadeira pra esse ano. Esse ano vai ser diferente, nós vamos fazer diferente, né? Nós, essa reunião, foi muito bom pra gente poder botar algumas coisas em pauta, algumas coisas que ficou pendente, nós vamos resolver agora. E pra que esse ano seja uma coisa totalmente diferente, bom, bonito de se ver pra toda a população de Trisidela do Vale. É importante essa parceria entre os blocos com a Secretaria de Cultura? Com certeza. São fundamentais mesmo, porque vai beneficiar tanto a população de Trisidela como o município em geral. A importância é que hoje é uma grande reunião pra debatermos sobre o carnaval de Trisidela do Vale. Onde os maiores blocos se concentram-se na Baixada. E aqui, Delbrando, estamos debatendo pra tentar melhorar a situação do carnaval de Trisidela. Ano passado foi um ano bom, e esse ano o prefeito, o senhor Fred Maia, está nos incentivando com o que foi debatido na reunião, saiu a arrastão, perdão, lá do Major Lucena, em direção à Praça de Eventos. A importância dessa comunicação entre a Secretaria, entre a Prefeitura, com os blocos, esse incentivo faz com que a cultura do carnaval seja mais valorizada entre os delas? É, na verdade faz. Sim, é um incentivo bom pra que nós sabemos que a Trisidela não tem um grande carnaval, mas tem um pouco que o prefeito está fazendo, serve pra animar a cidade. Quero agradecer também o Leôncio, que é o secretário que está se importando com a gente, está fazendo reunião, marcando reuniões, pra nós debatermos o melhor do carnaval de Trisidela. Obrigado. Obrigado.